Música Financiamento, inovação e desenvolvimento. Esses são os temas do 6º Congresso da Fiesp da Micro e Pequena Indústria. Quero te perguntar qual a importância de um congresso como esse para a pequena, micro e média empresa? Eu acho que o mais importante para a micro e pequena empresa é troca de experiências. Você ter aqui a oportunidade de conhecer soluções, conhecer serviços que vão te ajudar em uma gestão, te ajudar a gerir melhor seus funcionários, ajudar a fazer um controle, de dar transparência, de dar segurança e te dar a possibilidade de alçar novos rumos, de crescer a empresa e aumentar a sua participação. Vocês que administram os cartões Visavale, que benefício que é esse? Conta um pouquinho sobre isso. Como é que uma empresa pequena, uma micro empresa pode ter esse benefício também? A CBSS é uma empresa que administra cartões de benefício. Então os nossos produtos são voltados para todo tipo de empresa. A empresa, desde um funcionário até 50 mil funcionários, pode aderir aos nossos produtos. Então não tem uma limitação. Isso que é o mais interessante. Os nossos produtos atendem a diversidade de empresas que existem hoje no mercado brasileiro. A grande vantagem dos produtos para a empresa é a questão realmente de controle, de você poder, através de um cartão, de uma bandeira que é aceita em todo o país, que tem possibilidade de fazer uma gestão de fluxos financeiros. e principalmente de você atender a satisfação dos seus funcionários, porque o nosso produto acaba trazendo também uma questão de satisfação dos funcionários por ele ter um benefício seguro, completo e que vai estender inclusive para toda a família. Através desses benefícios a gente consegue atuar em todo o mercado e principalmente na micro e pequena empresa. Hoje nós temos mais de 70 mil clientes, empresas clientes, e desses 70 mil, 80% são da micro e pequena empresa. Qual a vantagem para uma micro e pequena empresa ter esse tipo de benefício? Qual a vantagem para o funcionário? O funcionário tem a ampla rede de aceitação. Essa é a grande vantagem. Ele consegue utilizar o benefício dele, que é um benefício de alimentação, um benefício de refeição, ele consegue utilizar em uma ampla rede de aceitação. Então em qualquer lugar ele vai usar, tanto perto do local de trabalho como próprio da residência dele. Então essa é a grande vantagem para o funcionário. Para a empresa, além de ela ter a questão dos controles, ela unifica e ela dá mais benefícios também aos seus funcionários. Então através desse cartão ele tem o uso garantido, ou seja, nós preservamos a devida utilização do benefício. Dentro das regras do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, quando a empresa concede um benefício ao seu funcionário de alimentação, ele tem que utilizar aquele recurso para alimentação. Então através desses cartões a empresa também garante que ele vai utilizar. Por quê? Porque a nossa rede de aceitação, ela está concentrada em estabelecimentos comerciais do ramo de alimentação e refeição. Ou seja, supermercados, mercearias, açougues, padarias, lanchonetes e restaurantes, fast foods. Então consegue utilizar apenas nesses estabelecimentos comerciais. Em termos de gestão de pessoas, qual o resultado que vocês veem quando uma empresa instala esse tipo de programa, começa a oferecer esse tipo de cartão para os seus funcionários? De fato, a gente percebe que a satisfação do funcionário é muito melhor percebida pela empresa também. Principalmente quando você consegue trocar um benefício. Quando é um benefício novo instalado, que a empresa concede um benefício novo, esse qualquer tipo de benefício já seria melhor. O funcionário já tem uma satisfação elevada. Agora, em função de você trocar, por exemplo, uma cesta básica, que tem todo um trabalho de logística, de levar isso para casa, nem todos os produtos de uma cesta básica são aderentes à necessidade de uma família, por um cartão magnético que ele pode utilizar como meio de pagamento no supermercado, numa merceria e comprar produtos adequados ao consumo da sua própria família, a gente percebe que a satisfação é real. Resultado final para a empresa? O trabalhador trabalha mais feliz? Produz mais? Sem dúvida. Isso, inclusive, são quesitos que a própria lei do trabalhador ampara, que é a questão de saúde, ele se alimentando melhor, ele tem menores índices de problemas de saúde, satisfação, vai trabalhar, vai produzir mais. Então, você acaba levando benefício ao funcionário e principalmente à empresa, porque vai ter um colaborador satisfeito, motivado e produzindo muito mais. Está excelente, Roberto. Obrigado, agradeço o nosso bate-papo. E já te convido também para estar nos nossos estúdios, a gente continuando essa conversa. Perfeito, eu que agradeço, estou à disposição.